Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de polêmica Hoje a gente vai falar sobre um assunto Que eu não sei como é esse assunto, só o Serkan que sabe O Serkan não quis me contar qual é o assunto Ele quis me fazer uma surpresa Não, quando eu quero fazer Natural esse vídeo, entende? Mas esse vídeo de verdade é polêmica É muito polêmica, entende? Eu acho que algumas pessoas Não vão gostar, depois que assistir Esse vídeo, eu quero ler A gente quer ler seus comentários O que vocês acham? Tá bom? Eles concordam com a gente ou não, né? Não, o que é mentir deles? Talvez a gente está pensando errado ou a gente está pensando Diferente Ou tem falta alguma coisa, entende? Mas antes de falar Minha mente, eu quero Contar pra vocês uma história, tá bom? Qual é o assunto de hoje, querido? Você não falou Ah, assunto? Isso Releção, amor, quer fazer sexo E casar ou não morar Na Turquia? Não, todo mundo Na tudo Tudo país, entende? Brasil, Turquia, assim Tá bom, assunto é isso Eleção, amor, casamento e fazer sexo Faz tempo eu estou tentando isso, entende? Tem uma coisa estranha quando casar ou não morar, entende? Até eu e amigos, perguntei isso Na Facebook e muitas pessoas Não entendem Entendem, entende? Porque é meio Português e não é muito certo Por isso acho que você não entendeu Agora eu vou tentar explicar pra vocês O que? A gente está vendo, no povo Tem uma menina Menino Eles começam a namorar Tudo bom A menina gosta de Gostar dele É muito O homem gosta dela É muito Eles dois se amam muito Eles se amam muito, entende? Eles se cuidam bem Passeam sempre juntos Ligam 24 horas Messenger, mandam coração Amigos, tudo parece filme Tá bom? No começo, né? Com o namorado É muito, muito assim Depois o que é acontecendo? Ele está casando Passar um mês, dois meses, três meses É muito bom, entende? Parece que ele está voando Em cima da... Da nuvem, né? Nuvem Voando, parece tudo certinho Mas... Depois que passa esse tempo... Uns seis meses, né? Um ano Mais ou menos seis meses Tudo acaba Na Turquia tem uma palavra Como vocês? Ditado Digimailera Digimailera Significa o que? Primeiro seis meses Depois que casa seis meses Portugos Digimailera Como falar? Parece... É tudo... As mil maravilhas, né? Tudo lindo Tudo perfeito É meu amor pra cá É meu amor pra lá Sempre está falando Ele não está chamando Mayara Ele está chamando Meio bebê minha vida Já não Eu amo você Eu vou morrer por você Entende? Sempre assim Seis meses depois Mulher Mulher Eu vou te quebrar sua cara Entende? Está exagerando um pouquinho, né? Mayara Vem pra cá Traxar? Por que essa mulher não fez chá? Por que esse chá está muito aguado? Está mudando muito Por que esse chá está muito forte? Eu quero começar a perguntar aqui O que está mudando? Três meses, cinco meses Ou quando começar a não morar Três meses depois O que está acontecendo? Primeiro três meses, dois meses O homem não está procurando outra menina Ou mulher Mas depois desse tempo Começando a trair Trair, né? Começando a brigar Depois começando a falar Que ele é da mãe Você é muito feio Eu sou o homem mais idiota do mundo Porque eu casei com você Você é boi Você é madeira Entende? Esse tipo de coisa Não, porque na Turquia Tem esses ditados assim Quando alguma mulher Alguém chama assim O homem de Kuz Que é de boi Não é uma coisa muito boa não Ah, isso é isso Também madeira Madeira Tem esse tipo de coisa E eu vou falar de novo, desculpa Começando a perguntar aqui O que mudou? Por que está acontecendo assim? E faz tempo Tem que pensar e pensar isso O que vocês sabem? Primeiro isso Esse é Não é amor de verdade Primeiro Não é amor de verdade Não é amor de verdade Tem um soneto do Shakespeare Que ele fala que Se alguém não amou Ele escreveu um soneto lá falando Que a mulher dele é bonita Não sei o que tem Que amor é pra sempre Não sei o que tem Ele falou assim Se alguém discorda dele Que o amor é pra sempre Então é porque O amor nunca existiu Não É porque Alguém É porque eles nunca amaram de verdade Ou O amor nunca existiu Uma coisa assim Até esqueci Mas é um soneto assim Até Shakespeare falou Eu acredito no amor De verdade 100% eu estou acreditando no amor De verdade Vocês me conhecem Pelo menos entende? Mas O problema é que vocês sabem Tem amor É amor mentira Tá bom? Tem diferença Amor verdade Vai continuar depois de 6 meses também Pode até acabar aquela Borboletinha na barriga Sabe? Quando a gente se apaixona E quando vê o menino Que a gente gosta assim de longe Já fica toda besta assim Já fica com frio na barriga Pode acabar esse frio na barriga Essas coisas assim Mas vai continuar o respeito Vai continuar o amor Vai continuar o cuidado Um pelo outro Isso Tá bom Esse não tem problema Mas Amor é mentira Entende? Não vai continuar Mas O problema é que vocês sabem A menina Estava pensando Ela amou ele de verdade Não é mentira O homem estava pensando O problema é que vocês sabem Aqui O problema está acontecendo aqui Por que tem amor? Porque Ela Ou ele Querem fazer sexo Se eles Não fazem sexo Faz tempo Eles ficam Um pouco loucos Por isso Se o cara tem Se é chule Não vai escutar isso Ou se ele Está drogado Ou não trabalhou Mulher Não vai pensar isso Nada Que lindo Ele está falando Muito bom Olha o cabelo dele Entende? Não vai pensar ser bandido Não vai pensar isso Para mim O que você sabe Não está coisando Não está fazendo sexo Faz tempo Depois O corpo O hormônio Está precisando O homem Ou mulher Entende? Por isso Quando acha Tem uma oportunidade Ou coisa Está falando Sentindo que é apaixonado Esse amor de verdade Está pensando que está Mas depois que casar Ou não morar Seis meses Você está coisando A mulher Está acostumando para pintar Entende? Já esse hormônio está passando Porque Que coisa Depois que fazer sexo Tá bom Esse hormônio Está acabando Depois Ela está começando A ver Os defeitos dele Sim Depois que descobrindo Ah Ele não está escovando Dente Ou o peito Tem chulha Ou ele não tem trabalho Ou ele não tem dinheiro Entende? Porque Acabou esse hormônio Aquela loucura Aquele fogo Esse fogo Está sonando Está acabando Depois de seis meses Depois que acaba o fogo Você está falando Que as pessoas conseguem ver Os defeitos umas das outras De verdade Eu tinha amigas Tá bom? A gente estava conversando Alguma coisa Olhando Parece Ele conhece um cara Parece Ele é Rei Ele está pensando Ele é 3 metros Ele é mais lindo do mundo Ele trabalha Ele é médico Ele está tudo bom E eu estou vendo o cara E eu estou falando Como ele está contando a história E como ele é de verdade Como ele é de verdade E eu estou falando Então Tá bom Então deixa Bora continuar Eu estou escutando Seis meses depois Acabou Para mim é isso O que vocês amigos Eu escuto assim Passou no jornal Passou no jornal Entende? 50% casamentos na Turquia acabando Por que está acabando? Eu acho que tá bom Tem diferentes coisas também Mas na Turquia Entende? Fazer sexo Antes de casar Não é muito normal Tem pessoas fazendo Entende? Mas não é normal Imagina Tem um cara Ou mulher Nota coisa até 25 20 anos Tá muito louco Entende? Ele quer conhecer Esses sentimentos Entende? Talvez ele viu Uma mulher nu Só talvez No filme Ou homem também Assim Uma mulher ou homem Tá vendo Tá querendo alguma coisa Isso é normal A gente humano A gente precisa fazer sexo Esse hormônio Tá controlando nós Depois casa Acabando Por que? Porque isso Entende? Já descobri isso Talvez ele não tá coisando bom Ou ela não tá coisando bom Ou ela não tá coisando bom E tem outras coisas Tá falando que Ele tá Não te esconde dentro Ou não tomou banho Todo dia Mas antes Não tinha problema Parece esses Pedrantos Parece parfume Para ela É Para o homem também Entende? Eu quero fazer vídeo Para vocês O que vocês sabem O que os Turcos Querem As mulheres Que tipo de mulheres Não O que os Turcos esperam das mulheres Esperam das mulheres Entende? Porque os Turcos Querem casar com estrangeiros A gente vai fazer esse vídeo Tá bom? Esse assunto bom Por isso A gente precisa Descobrir Esse amor De verdade Ou Nossos sentimentos Que os Turcos Estão Controlando A gente Isso é muito importante Entende? Eu tô vendo Por exemplo Tem amigas Falando Eu quero casar com esse cara Depois acontece alguma coisa Por exemplo Ele tá deixando Acabou isso Só um mês depois Ela tá numorando outro cara Tá sentindo a mesma coisa Poxa vida Como assim Um mês antes Você tava apaixonado Amando Você tava falando Que você vai morrer Por ele Agora vai morrer Vai morrer por outro Então pessoal Eu acho que O que o Serkan quis falar É que existe Diferentes tipos de amor Às vezes a gente acha Que tá apaixonada Mas na verdade não é São só os hormônios Querendo fazer brincadeira Com a gente Então a gente tem que Prestar bastante atenção Quando a gente conhece Uma pessoa Não só pela internet Mas na vida real também A gente tem que ver Se a gente tá realmente Apaixonada por essa pessoa Ou se é uma coisa Assim fisicamente Sabe? Eu acho que a gente Precisa dar tempo ao tempo Acho que é por isso Que serve o namoro Pra gente namorar direitinho E entender se é Com essa pessoa mesmo Que a gente quer Passar o resto da nossa vida Né? Que isso é uma coisa muito séria Uma coisa muito importante Então é por isso Que muitos casamentos Acabam Acho que é porque Começa naquele fogo E depois acaba, né? Isso Tem a rotina também Depois que tem filho Muda algumas coisas Cansaço Rotina e tal Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo do Serkan Eu acho que esse é um assunto Muito importante mesmo Até pra vocês Assim que namoram com um turco Na internet Às vezes a gente vê uma pessoa Pela internet Pensa, ai eu tô louca por ele Ele é o homem Que eu quero pra mim Mas a gente só se conhece Pela internet mesmo, né? Não se conhece assim De verdade Porque depois que chega Aqui já pra morar Aí vê que a realidade é diferente Que o cara é diferente Que o cara tem chulé Que o cara não tomou banho Que não escova o dente Então pode acontecer isso Então é melhor a gente Pensar mesmo bem Esperar bem, entende? Antes de decidir Casar Porque casar é um assunto Muito sério Não é uma coisa que a gente faz E deixa de fazer Né? Assim, fácil Então essa é a dica Que a gente dá pra vocês Hoje vocês que estão namorando Na internet Fofo, conhece o namorado de vocês Deixa ele ir pro Brasil Vocês vêm Namora Vai, vem Se conhece bem mesmo Conhece a família Entende? Acho que é melhor esperar Se tivesse uns 2, 3 anos Assim de namoro Pra depois ter certeza Não sei É isso mesmo A gente não esperou nada não Sei lá, se tivesse dado errado Eu ia ter me lascado aqui Né? É isso mesmo Então gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram deixe seu like Compartilhe o vídeo Deixa nos comentários Se vocês já passaram por alguma situação assim Ou se vocês já conhecem Alguém que passou por uma situação assim Um beijão no coração de cada um de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo se Deus quiser gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau